Comunicativo, extrovertido e muito inteligente. Esse adolescente de 14 anos domina a atenção de uma sala cheia de estudantes. São cerca de 80 alunos do primeiro e do segundo ano de uma escola particular que ficam em silêncio, só ouvindo. Muitos são até mais velhos que o palestrante, mas isso não importa. Eles não desviam o olhar e nem se prendem a conversas paralelas. Exemplo, o João Pedro, um ano mais velho que o palestrante e está vidrado nas dicas. Você vê ali que você tem que ser mais responsável e que você pode conseguir o que você quer. Toda essa tensão é porque o sergipano é um prodígio estudantil. Compromisso, interesse e muita dedicação fizeram com que ele, nessa idade,